Rapaziada, então tamo aqui, segunda parte do vídeo aí, já fazemos a frente aí, já fizemos a frente? Frente, fofinha a ver. Tamo agora na parte de trás, rapaziada. O outro lado aqui já tá pronto, vou mostrar pra vocês. Mas a gente vai explicar passo a passo como é que faz, xô? Nós fizemos esse lado aqui pra nós aprender. Esse lado tá pronto, ó. Rosca, só não deu pra pôr a borracha ali, porque a borracha original não cabe e nós tá sem borracha. É, a borracha original não cabe. Quer pôr esse aqui? Acho que não dá, né? Tenta pra ver. Melhor que nada. Ah, não dá. Não, é lógico. Às vezes dá. Tenta pra ver. Tenta a sorte. Tenta por esse pinguquinho dela aí na ponta da mala. Aí. Lembrando, rapaziada, que ela tá todo baixo. Já é. Isso, o carro tá todo baixo. Só que tá sem roda. Hã? Será que quando apanhar o pneu não vai o pino do parafuso bater aqui no meio, não, né? Já era, rapaziada. Então, esse lado tá pronto. Procamos o amortecedor. É. Rapaziada, eu já vou mostrar aqui em cima. Chega aí. Mostra. Rapaziada, aqui em cima, é só descochar aqui, ó. Vai, acho que é uma chave 10, né, senhor? É uma chave 16. É, é uma chave 16 e aqui acho que é chave 8, rapaziada, na ponta, beleza? A gente tá usando um efeito de pressão porque a gente não tem chave 16, fechou aí? Nem chave 8. Então? Não, 8 eu tenho, mas ali não é 8 não. É menor. E aqui embaixo, ó, dentro da mola ali, vocês podem olhar, nós colocamos o parafuso de baixo pra cima. Eu acho que certo seria colocar de cima pra baixo, só que a nossa chave não deu pra apertar embaixo, então nós colocamos de baixo pra cima. Isso aí. Rapaziada, agora quando eu vou soltar o amortecedor, o Cristiano vai explicando pra vocês os passos que tem que fazer aí. Isso. Ó, o Willer soltou aqui em cima. Esse lado aqui nós não fizemos ainda, eu vou mostrar pra vocês. Agora, ele tá soltando o amortecedor aqui embaixo. O amortecedor aqui já fiz. Depois nós vamos dar um jeito de tirar a mola. Não trabalhamos, né, tirar a outra mola. Vamos dar um jeito de tirar a mola daí. Então ele tirando o amortecedor, né, já volto com o vídeo. Só que... Atrás, rapaziada. Ó, na frente não precisa de encolhedor de mola. É, na frente não precisou, atrás precisa. Atrás já precisa, rapaziada. Vocês não liguem se a gente estiver instalando do jeito errado não, porque nós não sabemos mexer com esse... Esse não é errado ainda. Isso aí. Daqui a pouco não é volto. Rapaziada, então. Já tiramos o amortecedor, né, Cristiano? Tiramos a mola também. Rapaziada, deu muito trabalho. A molinha tá aqui, ó. Dá muito trabalho. A mola é bem grande. Tem encolhedor, viu? É, deixa eu mostrar pra vocês aqui, rapaziada. Eu acho que eu não mostrei, mano. Já me mostrou, né, Cristiano? Não. A diferença. A da frente acho que nós mostramos. Essa aqui, não. Rapaziada, ele não sabe se vai ter que ir ver o carro, Cristiano. Porque ainda baixou aqui na rosca e ainda deixou todo baixo. É, deixamos toda baixa as duas. A da frente e a de frente. Entendeu? Mas, ó, rapaziada, a diferença. Praticamente metade, ó. Metade. Ó, vamos marcar. Colocou aí. Até aqui, ó. Marca, coloca daqui pra frente. Praticamente metade. Aí, ó. Só que pode ter a diferença da grossura do ferro. Coitinho. Essa aí pode ser mais reforçada, ela mantém o carro um pouquinho mais alto. Rapaziada, mas também lembrando que a suspensão do carro, toda suspensão, a maioria traseira é mais alta, né, mano? Então, eu acho que às vezes por causa disso que é. Não sei. Então, vamos mostrar o próximo passo. Porque o amortizador, ele foi tirado. É. O próximo passo, rapaziada, do sandeiro, é, acho que alguém, muitos sabem, muitos não. Né, Cristiano? É, aqui, ó. Vamos ter que fazer um furo. Vai ter que fazer um furo bem no meio. Um furo bem no meio desse pino aqui, ó. Pra passar isso daqui, rapaziada. Pra fazer o copo da suspensão. Pra fazer o copo da suspensão, beleza? A gente vai fazer o furo aqui e a gente já volta com o vídeo pra vocês pra mostrar em detalhes aí como é que ficou. Fechou? Certinho. Pronto. Aí, rapaziada, ó. Fizemos um furo bem no meio ali, ó. E agora é só colocar o... Uma rosca. A rosca lá. Colocar o parafuso pra cima. Colocar o parafuso pra cima, mesmo esquema do outro lado. E eu acho que o certo seria colocar pra baixo. Só que a nossa chave não vai conseguir apertar. Mas eu acho que vai funcionar mesmo, gente. É, rapaziada. Nós estamos montando assim. Se alguém achar que tá errado e souber o jeito certo de montar, manda lá no direct do Instagram pra nós que aí já... Isso aí. Vai dar porca? Vai ter porca. Se a gente chama porca, o parafuso devia chamar porco, né? Aí, ó. Ela não coloca a porca no porco? O que é a trava, essa porra? A coisa é aquela borrachinha ali, ó. Como é que ele é pra ela não desroscar enquanto estiver andando? Bom, nós segurar aí embaixo, aí vai ser a chave 17. Cuidado, chave. Rapaziada, fala aí que vai coxar aqui. Isso. Nós vamos apertar ali o parafuso e nós já volto mostrando pra vocês. Tá aí, ó. Colocamos, parafusamos já. Tá bem firme. Aqui é regular. Já vou jogar tudo pra baixo, ó. Só cheguei no baixo. Não vou forçar, não. Só. Aqui, ó. Encostou, já era. Vou deixar assim. Mandar a mola ali, o amortecedorzinho e já era. Mano, acho que não vai baixar tanto tempo. E eu acho que vai ficar bem baixo. Acho que vai ter que cortar no baixo, já. Ele, ó. Tá ajeitando o amortecedor. Quando ele colocar o amortecedor, a gente volta. Tá aí instalado o amortecedor. Instalamos o amortecedor aí. Agora vamos só colocar a mola, colocar a roda e já era. Tá pronto. Rapaziada, a gente vai pôr a mola aqui, que é um pouco chato de colocar, entendeu? Mas não precisa de encolhedor, rapaziada. Pra colocar não, porque a mola é curta. É, porque a mola é curta. Então a gente vai pôr aqui, já volta o vídeo. Tá aí, rapaziada, ó. Instalada a mola, já era. Agora. Olha só. Alegria, ó. Vamos fazer o que agora? Colocar o pneu perdoa? Rapaziada, vamos colocar o pneu. É, liguei o carro, tirou o pneu ali. Rapaziada, sempre que for mexer, mano. Faz o que nem fez. É, sempre coloca o pneu embaixo do carro. Porque quando você... Porque é uma segurança. Quando você é do macaco cair, você tá firme. Fechou? Então, a gente vai ligar aqui agora, rapaziada. E já vai voltar com o vídeo aí, mostrando a altura pra vocês. Tá aí, rapaziada. O carro finalizado. A altura que ficou. Setador! Ó. Ficou o meu altura da frente, né? Ó, do chão. Média ali, ó. Pega a trena. Tem uma trena dentro daquela caixa lá. Média do chão ali, pros caras verem. Deu de qual caixa? Dessa de ferramenta aí, é. Ó, ficou legal, hein? Ficou legal, né? Daqui a pouco, né, velho? Aí, rapaziada. A altura que ficou. Agora, pra não apanhar aqueles aplicativinhos lá de abaixo. Quanto? Doze e meio. Mas você tá medindo na caixa de ar ou no filetinho embaixo? No filetinho embaixo. Porque a caixa de ar ficou muito alta. A caixa de ar tá dando dezessete, ó. Dezessete. Aqui, rapaziada, ó. Mostra aí, mostra aí. Põe a trena. Dezoito. Não, dá dezoito. Aqui no frisinho aqui dá dezoito. Mas, na verdade, a caixa de ar pega aqui, ó. Então, tá dando dezessete. Mas lá tá dando quanto? Doze e meio. Doze e meio. Esse filetinho aqui, ó. Que se for baixar, vai ser o que vai encostar primeiro no chão. Olha lá. Doze. Eles não viram um pouquinho pra estar. Peraí, vou filmar aqui pra lá. Aí, ó. Doze. Doze. Aqui na frente é a mesma coisa? Na frente é bem mais baixa. Na frente é bem mais baixa. Na frente tá... Nove e meio. Nove e meio na frente e doze atrás. Só que lembrando que a suspensão tá toda baixa. Então, dá pra erguer um pouco. E vai sair. Chegou o outro lá que nós vamos baixar daqui uns dias também. Vai lá fora já. Até que uns genais trolam aí, baixando o carro. É. Pode colocar lá fora já. Pode colocar. Saindo do quintal, vamos pela primeira vez. Acabamos agora. Peraí, peraí. Tá bom. Não apertamos as rodas. Deixa eu entrar. E aí, tá nos carros, ó. Quem quiser, rapaziada, daqui uns dias, né, faz uma trollagem baixando aquele carro ali. Só que nós temos que ter dinheiro pra pôr essa suspensão a ar, porque daí depois não é ergue, né? Cortar as malas, porque a gente não vai mexer, não. Tá vindo o primeiro rolê de carro baixo. Já era. Esquecemos de apertar as rodas. Aqui, ó. Eu acho que é só as estrais. Você já ia dar um rolêzão. Eu ia. Fechei no banquinho, depois eu pego. Saiu. Corta, eu vou fazer igual eu fiz na... Aperta bem as rodinhas. Igual eu fiz na Honda. Fiquei que o celular tem um tempão falando e filmando aí na tela, não tava gravando nada. Aqui eu fui... Eu fui coisar, sortei a ronda. Essa aí? Antes de colocar o carro, que a Zé falou que a porca sai encostada. Se você quiser, independente. Se eu vai apertar, estoura o barco, porque não é de aperta. Só de encostar. Tá aí, carro baixo. Deu... Deu nove e meio na frente e doze atrás. Sai da baixo? Rapaziada, vamos dar um rolê aí no carro aí. Aqui mesmo no quadrotelão, só pra gente ver como é que tá. Vai ver se é nesse vídeo mesmo? Nesse vídeo mesmo. Bora. E aí, rapaziada? Minha primeira volta de carro baixo aí, ó. Vou apanhar o cinto, né? Porque tem que ter cinto. O carro não tá legalizado, mas o cinto tem que ter. Tá equipando? Tá. Tá meio de escapar a mola. Se você escapar, né? Faz um furcinho pra gente também. Ah, aquela lombada ali, eu achei que você ia passar uma lombada lá embaixo. Já pegou? Pegou no buraco, eu acho. Sei lá? Fica uma lombada aqui, rapaziada. Nada. Tá lisinho. Ah, legal. Mandou ver. Eu vou baixar a minha dessa altura. Vai lá pra frente não, que tem barro. Subiu o vetrigo aqui. Cuidado o buraco, né? Vou levar o carro. Ixi, cheio de gente. Fica pra caralho, gente. Não tem conforto, velho. Não, sua mulher vai gostar, hein? A criança vai dormir, que é uma beleza no banco de trás. Olha, esse primeiro lesão. A criança vai dormir sossegadinho no banco de trás. Nossa, eu deixei a lanterna ligada. Vai dar a quina. Você vai muito perto da quina, mas não pega o pneu no meio-fio. Nossa, mas pula. Pelo amor de Deus. Pau do alvia, deve ser gostoso. Vamos ver o buracão aqui agora. Mas ele não ficou tão baixo, não. Ele só ficou um pouco desconfortável, né? É. É bom pôr pra roça, que você chega lá com a costela toda arrumadinha. Aí. A cara de felicidade do dono. Principal, mano. Sorrisão de orelha. Sorrisão lá em cima. Rapaziada, ficou um pouco desconfortável, Luciano? Ah, não. Mas é bem pouco, comparando com os outros carros baixos que a gente vê por aí. Com outros carros baixos. Ah, só a cada pulo. Não aceita, mano. Vocês viram, rapaziada? Ele tá passando reto na lombada. As lombadas que a gente manda cá são altas. Tem algumas em outras cidades vizinhas aqui que são bem altas. Mas acho que a mão do carro também é uma das mais altas. E... Acho que é extremo que tem as lombadas mais altas que aqui, né? É. E as daqui são bem altas. É a sensação dele. Mas ele tá passando reto na lombada, rapaziada. Então acho que tinha que dar mais um tapinho ainda. Cortar um pouquinho a mola. Que ele tá todo baixo. Tá sensação. Vai ter que cortar um pouquinho a mola. Ele todo baixo tá... Ou será que é igual a Fusca? Fusca você ergue tudo o carro, aí quando você abaixa ele fica altão. Você tem que andar pra ele baixar. Já viu? Não. Fusca é assim, você mete uma casa no carro e ergue. Aí você ergue o Fusca, daí quando você abaixa ele fica altão. Aí você tem que andar pra ele baixar. Vamos ver se pega ele não pega. Porque aqui é uma de casa que ele pegou, quem pega? Aí o carro do Zoyo aí, da mulher dele também. O Civic também, ó. Civicão. É, rapaziada, não pegou uma mola. O Civic é top, hein? Oh, que sonho, né? E a Mercedes vinha a tronca. O povo fica todo olhando o carro, olha. Aí ele pegou um pouquinho. O barulho? Vai. Deu encostadinho. Um pouquinho só. O povo fica virando o pescoço pra olhar os vidros escuros. Aí fica legal. É. Tá 200 conto, né? Deixa eu filmar aqui. É, tá um pouquinho seco. Mas tá bom. Chacoalha tudo, mas... Meu rim. Esse pedaço da rua aqui é ruim. Que nem eu falei de moto. Eu corro a cidade inteira. A curva que eu mais tenho medo da cidade é essa aqui. Ia chegando em casa. Vai entrar lá dentro? Vai entrar de ré? Não vou virar essencialmente de frente. Agora tem que tomar cuidado pra chacoalha. Antigamente eu ia até no máximo. Até acostumar. Depois de acostumar já era. Esse subiuzinho do pneu que dá medo, né? Esse subiuzinho do pneu que dá medo, né? Raspando. Não dá essa altura aqui. Eu não tenho garagem mais de baixar mais, não. É isso mesmo que eu vou, né? É só isso. É. Rapaziada, então essa aqui, ó. A altura que ficou. A gente não sabe ainda, rapaziada. Eu não sei se eu vou baixar mais, né, mano? Porque como o povo diz, né? Quanto mais você baixa, mais você quer baixar. Então ficou essa altura. Comenta aí o que vocês acharam, rapaziada. Se vocês querem que baixem mais. Eu deixo nessa altura mesmo. Essa é a altura que ficou. Então já comenta aí, rapaziada. O que vocês acharam da altura nova aí do Sandero. Eu queria um pouco mais baixo, rapaziada. Mas já ficou um pouco desconfortável nessa altura. Então eu acho que eu não tenho coragem e disposição pra dar mais baixo que isso. Fechou? Então eu vou finalizar esse vídeo, rapaziada, aqui já. Porque eu vou iniciar um próximo vídeo pra fazer o primeiro rolê de carro baixo. Fechou? Então esse foi o vídeozão. Espero que você gostou. Se você gostou, deixa muito seu like. Então eu vou nos abraçar e até o próximo vídeo.